Telefona que estou aguardando a sua ligação Quero dizer em seu coração E eu te amo, amor Já basta do tempo que eu estou te esperando E toda noite eu venho sonhando Só com você Isso eu quero ver Sucesso do meu primeiro CD Daniel Dian Eu não vivo sem você e não consigo me conter Ter uma noção já não sei aonde vou Sem você não te importe a saudade do meu coração Assim que a chama foi a paixão Deu com você não te importe a saudade do meu coração Eu levando a que estou aguardando a sua ligação Quero dizer, seu coração Que eu te amo Já faz tanto tempo que eu estou te esperando E toda noite eu venho sonhando Só por você